Música Ser sustentável agora pode render ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O atleta do vôlei de praia, Emanuel Rego, explica como participar desse desafio. Oi pessoal, eu sou Emanuel do vôlei de praia e eu estou aqui junto com a Rio 2016 para lançar um desafio. Desafio Abraça. É uma possibilidade de você ganhar ingressos para a Olimpíada. É muito fácil. É só você mandar um vídeo de um minuto no máximo com todas as atitudes e sustentabilidade que você tem na sua casa. O que você faz para criar um mundo melhor. Tá bom? Conto com você. É só mandar um vídeo para a plataforma do Meu Rio 2016. Um grande abraço a todos. Espero o vídeo de vocês, hein? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.